Estamos de volta com o programa Trader Network, programa que a gente trouxe para vocês para compartilhar um pouco da experiência que traders no mercado acabam tendo. Trouxemos hoje dois convidados que passaram por uma fase difícil, que estão de volta no mercado e agora encontrando um novo horizonte nas suas operações. Igor, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bom, gente. É um prazer sempre imenso estar aqui, Alianca. Hoje a gente está com o Fábio Tuma e o Kleber Rovers. São dois amigos, vamos dizer assim, mas na verdade eu conheço o Fábio já há algum tempo. O Kleber, a gente tinha um contato via chat do Blackboard. E estão aqui. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de vocês mostrar a nossa história, igual para muitas pessoas que sofrem no mercado também. Novamente obrigado pela presença. Você trabalha com o que, Fábio? Hoje eu trabalho com infraestrutura de TV por assinatura. coordeno uma equipe de projetos. Conhece o mercado há quanto tempo? Olha, eu conheço desde 2005, porém estou me especializando desde 2015 para cá. Mas com day trade eu não conheci o Igor no meio do caminho aí. E o Kleber? Trabalha com o que, Kleber? Bom, eu trabalho na IBM de Campinas e faço a parte administrativa lá. Algo específico ali. A gente atende o pessoal do México lá. E eu estou aí, conheço o mercado desde 2013. Acompanho o Igor desde outros tempos. Conheço o Kim também da mesma época. E de lá para cá a gente vem trabalhando aí para tentar fazer disso aí um futuro aí, quem sabe. Cara, é muito gratificante para a gente receber vocês, porque vocês são pessoas igual a nós, igual a todo o nosso público que nos assiste. O tema de hoje é como dar a volta por cima, né? Fase difícil. Como que é a questão de você olhar para trás, ver que você está errado e falar, não, eu preciso mudar XYZ situação e começar de novo. Esses dois camaradas têm uma história bacana. É uma história que vai servir de exemplo para vocês que estão ali patinando, ainda não sabem como, realmente, da onde extrair valor na bolsa. E é uma fase que eu e meu amigo Kim já passamos. A gente, quando começamos, a gente sempre se achou foda. Por quê? Porque a gente via coisas que as outras pessoas não viam. Só que, mesmo assim, você acertando muito mais do que errando, a gente tomava no cu. Por ego, por não entender regras simples. E, por mais que a gente tente mostrar isso para as pessoas, é engraçado. As pessoas acabam, normalmente, testando os seus próprios limites. Por mais que você já tenha ouvido falar, é a história de, ah, menino, não bota a mão no fogo, não põe o dedo na tomada. Mas você vai lá e dá esta para tomar na cara. Eu e Kim tivemos uma fase muito boa lá no começo, onde a gente ganhou dinheiro, depois a gente enfrentou os problemas que todo mundo acaba enfrentando. Que é assim, você lida com a tua ganância, você lida com os teus sonhos e com as tuas necessidades, com a velocidade com que você quer que isso ocorra. Então, isso tudo acaba se embolando e gerando um pedregulho no teu caminho. Como é superar isso, Kim? Para mim foi um processo bem difícil, porque no começo eu ganhei na sorte. As minhas operações eram simplesmente comprar e o mercado só subia em 2005. Comprei ações da Petro, da Vale. Então, o ganho acabou sendo sem nenhuma técnica, sem nenhum tipo de estratégia. E aí, quando eu comecei, de fato, a tentar executar algo mais teórico, e isso só aconteceu depois de eu ter tido um grande problema nas ações da Telbe, que foi onde eu posso dizer que eu quebrei, perdi mais do que eu tinha, dinheiro da família e tudo mais, foi um processo extremamente difícil. Por quê? Porque, como eu me acostumei a ganhar na sorte, sem nenhum tipo de técnica, quando eu comecei a aplicar a técnica, eu tinha uma grande cicatriz. Eu tinha um problema financeiro, eu tinha uma grande perda que o trader está o tempo todo pensando em recuperar. Mas não é pensando em recuperar que você vai ganhar dinheiro. É pensando em fazer o certo, em ter as atitudes corretas, em saber o momento certo de mercado para atuar. Mercado você tem o dia todo o pregão inteiro, mas não quer dizer que o tempo todo, o pregão todo, você vai ter boas operações. Então, quando eu comecei a estudar e colocar em prática aquilo que eu estudei, o psicológico contava muito. E aí, o que acontecia era basicamente o seguinte, eu não conseguia lidar com a operação vencedora tão bem como deveria lidar. E a operação ruim, muitas vezes eu até segurava. Eu percebi, num determinado momento, que eu tinha muito mais força para segurar uma operação ruim, mexia no stop, às vezes até tentava não stopar, segurava a posição e já sabe o que acontecia. Nesse dia eu perdia muito. Em outros momentos eu perdi o controle completamente e operava demais. Qualquer entrada que surgisse que eu queria fazer, eu entrava com o watch errado para tentar sair com uma variação que não era a variação correta. E aí, em alguns trades, a operação até estava no positivo, mas eu deixava virar negativo e aquilo ia minando o meu psicológico. Aquilo foi me deixando, em um determinado momento, meio que exausto. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente. E nesse momento eu decidi parar de operar com o watch maior e começar a operar com o watch menor. Foi onde aliviou um pouco a parte psicológica, mas ainda assim eu não conseguia seguir a estratégia como eu deveria. Estratégia eu entendo que é, no momento certo, saber qual estratégia naquele momento aplicar. É um mercado de alta? Vou comprar nos movimentos, vou comprar nas correções e nas retrações. É um mercado de queda? Vou vender nos movimentos, vou vender nas correções e nas retrações. Só que isso ainda não fluía com muita precisão. E aí, fazendo uma auto-reflexão, comecei a parar para prestar atenção no seguinte, poxa, eu não estou seguindo uma estratégia ao pé da risca. Quando eu comecei a seguir exatamente essa estratégia, eu percebi que com o watch mínimo, dava para ganhar dinheiro. Aí eu falei, poxa, agora é a hora de crescer a mão de novo. Só que quando eu aumentei o watch, adivinha o que aconteceu? O psicológico voltou a atuar. E aí, de novo, vinha aquela questão de mexer no operacional, não seguir o ponto certo, ou fazer o ponto certo, mas não administrar a operação, fazer a parcial, e já queria levar o stop para o lugar errado. Nem o break-even não era, já era grudado ali quase que na aportação atual. Por estar muito grande. Por estar muito grande. Pelo financeiro fazer diferença. Você conhece algum trader que teve sucesso e não quebrou? Não. Gente, a gente está falando aqui de uma coisa comum. Vai acontecer com todo mundo. Porque assim, todos nós, seres humanos, precisamos conhecer os nossos limites. Quantas vezes você quebrou já, Fábio? Em torno de umas sete, oito vezes. E você, Cléber? Eu também, sete vezes. Eu devo ter quebrado, sei lá, assim, é que eu lembrei. No começo foram quatro bem fortes, onde eu zerei a conta mesmo, eu não tinha mais dinheiro. E depois, tantas outras vezes, eu zerei o dinheiro da conta, mas aí já com um pouquinho de estratégia, onde eu só permanecia com o dinheiro que eu podia perder. Aquele que não iria me machucar. Mas foram dezenas de vezes que eu zerei a conta. Esse processo foi quando a gente já estava, né? Exato. Calejado, né? Então, assim, as pessoas hoje não têm a noção que a única coisa que nós temos certeza na bolsa é que nós vamos perder. A diferença é como você vai perder e como você vai ganhar. Então, a gente ao longo do tempo acabou desenvolvendo algumas regras, vamos dizer assim, para que a gente conseguisse controlar a atuação do psicológico sobre nós operando. Então, por exemplo, todo dia que a gente ganhava, a gente sacava o lucro. E aí, o que não aconteceu? Como a gente tinha, sempre foi bons ganhadores, assim, a gente via oportunidade, tinha coragem de alavancar no momento certo, extrair valor, eu ganhava oito, dez dias para perder um. Então, quando eu passava a sacar os oito dias que eu ganhava, quando eu perdi aquele um tendo pouco de dinheiro na conta, sobrava dinheiro na conta. E aí, eu não me machucava mais. Porque o grande fantasma é quando você fica X tempo positivo ou X tempo achando que você virou a chave e, de repente, você vê e você toma na orelha na hora. Mas você toma na orelha tão grande e aquilo machuca de uma maneira, porque você vê três, quatro meses do que você fez empurrá-lo. Na hora, instantânea, num momento de loucura, num, vamos dizer assim, numa explosão de apenas o animal dentro de você clicando igual maluco. Eu acho que fazer isso, Igor, é, sacar o dinheiro, assim, é até legal, porque no dia que você perder... Você vê valor. É, exatamente, pô. Você vai estar tirando o dinheiro que você está ganhando. Isso é muito importante. Porque no dia que você perder, você vai ter medo de perder. Você não vai querer perder a quantia que vai te afetar ali dentro. Então, isso é muito importante. Você não vai quebrar a conta, entendeu? Como o mercado é extremamente virtual, você abre nove horas da manhã, você já está operando e tal, chega às cinco horas da tarde, você vai fazer outra coisa. É legal sacar o dinheiro e tentar materializar esse dinheiro. Comprar algo que seja realmente extremamente útil para você, para que você... O que você já falou? Exatamente. Poxa, isso aqui eu comprei com o dinheiro do mercado. Isso aqui eu comprei exatamente fazendo o certo, as operações do jeito certo. E sabe uma coisa que é legal também? A questão de meta. O pessoal, às vezes, coloca uma meta lá de X valor. Acontecia comigo. Quando eu cheguei numa meta de mil, às vezes eu estava ganhando 880 reais, por exemplo. Poxa, não estava satisfeito, porque a meta é mil. E em busca desses 120 reais, você, às vezes, comete o deslize de devolver 880 reais. Ou seja, nesse exemplo, com 88% da meta batida, você sai zerado ou negativo. Isso não faz sentido nenhum. O dia positivo não quer dizer necessariamente que você vai fazer 100% da meta, 105, 110. Mas acho que uma questão que o pessoal pode trabalhar um pouco mais é isso. E entender que o dia positivo, ele não precisa mais sair negativo, ou seja, terminar no zero ou negativo, por uma diferença muito mínima de você bater a meta. Vocês já passaram por isso ou não? Sim, várias vezes. As pessoas, elas confundem o seguinte. A gente fala assim, tem que ter meta de gain, de loss, que é uma coisa assim, meia regrada, né? Você se trava ali. Mas chega num ponto, cara, que você sabe, por exemplo, assim, ó. Ah, se eu ganhar 3 mil reais no mês, eu estou satisfeito. Então você tem que chegar e fazer conta com a cabeça, né? Você fala assim, pô, eu estou ganhando 500 para hoje, minha meta é hoje 600. Pô, 500 é um sexto da minha meta, pô. Já tá bom. Eu já tô 2.400 positivo no mês, eu fiz 500. Hoje é 2.900, falta 5 dias para eu não ganhar 100 reais. Então, a meta, ela acaba sendo depois, assim, baseado no que você já tem, baseado no que você sabe o que você faz, você vai gerenciando. As pessoas têm o costume de engessar a coisa toda e falar assim, a regra é essa, ela não muda. E é o que eu e o Kim faziam muito bem. A gente acabou verificando que, assim, a gente tinha uma despesa, a gente tinha um consumo, vamos supor, o mercado, as contas, a família. Isso me gerava uma despesa de X. Tudo bem, o que eu preciso? Então a gente ia, eu não tinha medo de arriscar num ponto certo. Eu tinha medo de, no dia que eu perder, eu perdia muito. Então, a primeira regra, eu parei com isso. Agora, eu não deixei de saber a oportunidade, de identificar a oportunidade, de ver o mercado olhando pra mim e sorrindo pra mim, entendeu? Porque dá pra saber que o mercado tá sorrindo pra você. A gente, às vezes, passa nas salas aí, 5, 6 dias bons, onde você não perde. Pra mim, um dia ruim. A pergunta que eu faço pra vocês agora, em torno disso. Vocês chegaram e quebraram. Beleza, 1, 2, 3. No primeiro momento, você quebra a primeira vez, não, o mercado é ruim, ele é malvado, é a bruxa do nariz feio. Aí você quebra a segunda vez, você fala, putz, eu tô fazendo alguma coisa errada. A terceira, você fala, não, putz. Quando o cara consegue ver que ele erra, ele assume, ele traz pra ele a responsabilidade do erro e do acerto. Porque assim, é muito fácil. Nós, hoje, somos analistas e a gente vê as pessoas assim. Todos os dias que vamos bem, as pessoas, uh, grita, solta fogos, pom-pom. Para pra todo mundo e tal. Só que no dia do lodo, o cara, ele quer arrumar um culpado, né? Exato. Nunca é ele. Quando o cara toma a realidade, o banho de água fria, ele fala, opa, pera lá, quando ganha sou eu, quando perde sou eu, ele fala assim, bem, o que eu estou fazendo de errado? Vocês enxergaram isso pra retornar novamente. Porque senão o cara fica numa ilusão e o dinheiro, você só vai injetando dinheiro, injetando dinheiro. Isso é o princípio básico pra você querer mudar. Você conseguir ver em você, ou no teu ambiente, qual que é o meu erro? Ah, porra, o analista é uma merda. Beleza. Troca o analista, não segue mais. Por que você quer seguir? O analista é uma merda, você tá indo. Ah, não, mas eu erro comigo. No ponto que era pra entrar, eu não entrei. Quando era pra mim ter fechado, eu não fechei. Quando era pra mim ter apertado o meu stop, eu não apertei. Então, assim, quando você começou a ver isso, e começa a falar, bem, se o erro é esse, eu vou corrigir isso. Se o erro é aquilo ou outro, eu vou corrigir. Vai passar um tempo que você corrige, 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 e começam a sobrar coisas boas. Ou seja, os teus méritos, né? Análise certa, apostar no lugar certo, o mercado tá de bem com você, ele só vai a favor. E aí, esses resultados positivos começam a ser mais expressivos, assim, no sentido de estarem mais presentes do que os momentos ruins. Aí a grande sacada, por exemplo, pra você conseguir falar assim, bem, eu estou fazendo a coisa certa, vale a pena continuar, e eu estou vendo de onde extrai o valor. A questão da gente pôr o nosso dinheiro, comprar um jantar pra esposa, comprar um presente pra filha, sei lá, e catar o dinheiro que você ganha no day trade, comprar fundos imobiliários, e começa a contar, você perdeu, e fala, opa, eu tenho tantos fundos imobiliários aqui que eu conquistei, eu investi em tantos fundos de renda fixa. Então, pera lá, não é tão ruim assim. Aí você faz conta, e fala, não, pera lá, eu vou corrigir isso, aí você volta. Vocês tiveram essa sacada. A minha pergunta é, por que que vocês voltaram, inicialmente? Eu tenho comigo, eu tenho aquele dizer que você sempre fala, né? Se eu fizer ao contrário, tudo que eu fizer errado, dá certo. Então, é isso que me fez voltar pro mercado. Eu acredito muito no mercado, acredito demais. Você não acredita, por exemplo, que existe manipulação, maracutaia? Sim, acredito. Mas, assim, que vai interferir diretamente no Fábio? Não. Maracutaia é geral, certo? É a manipulação que tem, é assim, existem pessoas que recebem informações e tal, mas no meio disso tudo a gente consegue ganhar dinheiro. Sinceramente falando assim, eu acredito naquele momento que, assim, a maracutaia vai pra aquele lado, eu vou junto. É o ponto certo. É onde eu identifiquei, pra mim é o ponto certo. Então, assim, é dessas oportunidades que eu faço, eu extraio o meu dinheiro. Então, assim, não é toda hora, né? Eu tava pensando aqui, vocês contando a história de vocês dois, cara, só muda o endereço. Pode mudar o tempo, o que for, é igual pra todo mundo. Veste a capa vermelha e acha que, puta, eu mando no mercado. Quantas vezes eu achei que eu era mais foda que eu tinha de ver, eu falei, caralho, eu descobri alguma coisa que ninguém sabia nessa merda. A vida de ouro. E aí, agora eu vou ficar rico, ó. Quebre a cara. E aí, assim, isso que me trouxe o mercado é um incentivo que o Igor dá, não diretamente, mas, assim, puta, eu acredito nisso, se fizer o contrário do que eu perdi, vai dar certo. E tem toda a maracutaia? Tem. Mas por que não ir a favor dela? Infelizmente, assim, o mercado rege dessa forma, vamos juntos, vamos aproveitar, vamos surfar. Renda variável. Exatamente. Porque a gente quer tentar pôr paz em algo caótico, entendeu? Não exige. O nome já diz. É renda variável. Então, assim, você quer pôr algum sentido no... Não existe estabilidade. Existem momentos onde é mais fácil a leitura. Mas o mercado político, a condição política, né? Condição de câmbio, inflação, emprego, tudo isso influencia. Quem é que vai ser o presidente? Não importa se ele vai ser bom ou ruim. É apenas quem é. A prévia vai mexer com o mercado. Independente se o cara chegar e fizer um bom mandato ou não. Pode ser um cara que o mercado fala, não, esse cara é pica das galáxias, tá tudo certo. Ele vem e faz um mandato, merda, mas hoje, por ele ser bom, vai subir. Pode ser um cara ruim, mas se o mercado fala assim, porra, ele faz um mandato bom, o mercado fala, caramba, erramos, não subiu. Mas é caótico. É a teoria do caos, gente. E você, Cléber? Cara, eu, assim, entendo, sim, claro, o Maracutaia tem, mas, ao meu ver, isso não interfere em nada das nossas operações ali. Ali dentro é o feeling, é o momento, né? A estratégia, é o controle emocional, é esperar o momento de fazer, de dar o tiro. E quando errar, errar que seja pouco, né? Assim, você tem que estar exposto o mínimo possível, né? Então, assim, tem que ser nos momentos que você sentir que é o momento correto de fazer o trade, né? Onde você vai extrair o real dinheiro dali, né? E, assim, aceitar estar errado também faz a diferença. É difícil, mas, assim, foi, acho que por esse motivo que eu quebrei, zerei as contas algumas vezes, até aceitar que eu tô errado. Sabe? É aquele, você entra no... Hoje eu opero mais, gosto de operar mais scalper, né? Então, assim, eu entro no scalper, eu falo, não, tô errado, e zero. Paciência, sabe? Você sabe, por exemplo, que eu tive essa mesma dificuldade, né? Assim, eu costumo falar pras pessoas que nós fomos doutrinados, né? Desde o início, quando você nasce, você é doutrinado a ser um vencedor na tua vida. Isso é terrível. Porque quando você lidar com aquilo que você não conhece, e, de repente, é o dano financeiro, dinheiro escorrendo pelos bolsos, e você não sabe lidar, como corrigir aquilo, atrapalha demais. Então, as pessoas não levam isso em consideração, não levam o poder, né? A gente costuma falar da história da tábua, né? Se a tábua tá esticada aqui no chão, se eu pedir pra qualquer um atravessar a tábua, com ela no chão, todo mundo atravessa. Se você elevar a tábua, mais de 95% das pessoas falam, não, peraí, eu vou cair. Talvez atravesse, mas vai pegar um apoio, um equilíbrio, vai ir mais devagar, né? Mas existe uma técnica pra atravessar a tábua ali em cima? Existe. Então você tem que falar assim, bem, o cérebro, em algumas condições, ele vai me atrapalhar. Agora, existe um treinamento, um processo que eu posso minimizar o efeito do cérebro sobre a minha pessoa, sobre as minhas atitudes. Kim, fala pro pessoal o seguinte, quantas vezes você foi dormir à noite se questionando sobre aquilo que você havia feito no seu dia da bolsa e que você vai ficar, eu não me perdoo de novo. Eu prometi pra mim que eu não iria fazer isso hoje, ontem. E eu fiz de novo hoje. Cara, isso é algo que é impressionante. comigo foi muitas e muitas vezes. E aquilo foi, em determinado momento, um fator decisivo até pra mim tomar novas atitudes e poder mudar realmente o meu operacional. O que me ajudou bastante também eram os nossos diálogos, os nossos encontros no Skype, onde a gente trocava exatamente ideias sobre as minhas atitudes, as suas atitudes, como que você estava de financeiro, qual foi a operação que você fez, por que você fez naquele ponto, por que eu fiz ou por que eu não fiz e assim e vice-versa. Mas isso aconteceu comigo milhares de vezes, cara. Tem uma questão que... Só aproveitando o leixo do Kim, o trade, assim, a pessoa física, eu me sinto muito só. Eu opero sozinho, eu opero do trabalho, eu opero muito só. E às vezes eu sinto essa falta de um puxão de orelha, sabe? De puta, por que você fez isso? Alguém que entenda disso que possa te puxar a orelha. Eu acredito que muita gente faz a besteira, digamos assim, porque não tem ninguém ali. E se tiver, você vai ficar... Exato. Quando a gente começou a falar mais por Skype, acabava o pregão, a gente ligava o Skype e estavam os dois juntos lá. Cara, aquilo foi um divisor de águas para mim e acredito que para o Igão também, que, cara, mudou, assim, a minha maneira de ver, eu mudei de patamar, realmente. Até porque eu sabia que se eu fosse falar de novo para ele, pô, eu fiz merda hoje, eu estava positivo, eu estava na meta e eu devolvi, ele ia me puxar... E tem a questão da competitividade. Por exemplo, eu jamais, eu acho que homem nenhum, principalmente o homem, o homem é muito competitivo, mas o homem nenhum ia falar assim, ó, eu prometi para mim que eu não faço mais isso. E ele também. Aí chegar na tarde, ele fala, não, hoje eu sei qual a meta, quem competiria? Eu sei meta. Até porque nós dois somos competitivos. Exato. A gente compete em número porrinha, entendeu? Eu fui para a casa do Quim, estava contando isso, eu levei um presente para ir de Natal. Ele falou que gostava de jogar, eu comprei um... eu esqueci o nome, um alvo e dali. Cara, a gente ficou uns 10 dias no Paraná e quem acertava o meio lá e toda hora estava fazendo o que for, parava, não, vamos aqui mais uma vez. E tentavam ganhar do outro. Porque era competitivo demais. Então, a competição também é assim, você não quer ficar para trás. Então, se você tem um amigo, um exemplo, que está te mostrando que é possível, você vai falar, não, espera aí, eu estou fazendo alguma coisa muito errada. e você auto... Lógico que você vai e fala assim, eu não posso chegar todo dia para olhar e falar assim, cara, eu te prometi que hoje eu não iria fazer o que eu fiz ontem e fiz de novo. Uma vez passa, vamos trocar ideia de novo. A segunda vez passa, a partir da terceira, o cara vai falar para você assim, cara, que bicho burro, velho. A gente fala assim que as conversas ajudaram. Gente, o primeiro passo é você sentir na pessoa que ela é um vencedor. O vencedor, ele não se dá por vencido. O vencedor, ele não se deixa bater. E aprende com a derrota. Ele aprende com a derrota. Então assim, você está aqui hoje, ele também, e o Kim está aqui, mas pergunta um pouquinho quantas vezes eu caí, eu falei, não, tem que levantar, no outro dia eu estava ali. Quando eu cheguei na Clio, teve um... o Marcelo Podovani, ele falou para mim, cara, você é o cara melhor que eu conheço que faz esse. Tomava um lojas de 5 mil no dia. no outro dia, eu fazia 7 pau. Ele falava assim para mim, cara, tu é um homem de gelo, então. Porque ele falou assim, você não deixa se abalar, entendeu? Isso para mim ficou marcado assim como uma qualidade minha. E aí, eu acabei pegando esse dedo e falei, não, perdi? Eu falei, não, amanhã está tudo certo, eu vou chegar, vou fazer o certo, vou lá e vou arregaçar essa porra de novo. Conseguia limpar a parte ruim e fazer o certo. Eu conseguia ver meus erros. Então assim, até numa conversa informal de boteco, que era no caso do Marcelo Podovani, ele conseguiu me mostrar algo que eu falei, pô, pois é, se eu chegar a fazer a coisa certa no outro dia, eu tiro a diferença. Então eu não preciso querer pegar tudo num dia só. Aí a gente está falando, o primeiro passo é você acreditar. O segundo passo é você ter a força de vontade e falar assim, cara, eu vou vencendo isso aqui. Porque eu concordo que assim, a gente fala sempre e é bom frisar, pô, o colega trabalha na IBM, o outro é infraestrutura de TV a cabo, o que é analista, eu sou analista hoje, mas qual que é o princípio básico? Você tem que pegar e falar assim, bem, será que eu tenho o compromisso comigo de me propor a fazer alguma coisa e ir lá e realmente executar ela como ela deve ser? Ou eu estou falando assim, cara, eu perdi hoje. Tudo bem, você perdeu hoje? É, o índice caiu mil pontos e eu não estopei. Falei assim, pera lá, não estopou? Primeira vez, o cara vai quebrar a conta. Aí na segunda vez, ele fala, não, ó, o índice caiu mil pontos hoje. Aí eu falei, e aí você, não, cara, estopei com 80, porque era o meu estope ali. Caiu. Errou a leitura, mas você já corrigiu o dano financeiro. Daqui a pouco você vai, porra, toda vez que ele cai, eu estou comprado. Eu preciso melhorar o meu nível de análise. Você vai estudar análise técnica, fazer um curso, vai fazer o diabo que você precisar, mas vai fazer. Aí daqui a pouco você vai, vai cair o meu ponto? E ao impede que você está comprado, você vai estar vendido. E dessa vez, você vai pegar o meu ponto. Então você vai corrigir item por item, porque assim, você tem que ter a visão periférica da coisa assim, tem erro aqui, tem erro aqui, isso aqui é bom. Tira isso aqui, isso aqui montei, isso aqui é um exemplo, eu já fiz aqui. Anota, estuda, debate, troca ideia, monta grupo. Pô, o que mais tem nesse mundo? É grupo. Tem gente que não fala de trade no nosso mundo. Então, se você conhecer algumas pessoas que falam coisas que te agradam, coisas que fazem sentido, que você vê, não, isso aqui é real. O que ele falou faz muito sentido pra mim. Começa a trocar ideia com essa pessoa, tenta pegar, se tornar amigo dela pra trocar ideias, trocar informações relevantes. Não ficar em grupinho tentando arrumar setup perfeito. Porque o setup perfeito ele só vem porque você está tentando se isentar da responsabilidade de ter o compromisso e dizer assim, eu preciso me mudar. Eu preciso mudar a minha pessoa, as minhas atitudes pra eu conseguir fazer alguma coisa. Então, se você não tiver ninguém que aponte, põe o dedo na ferida e fala, ó, aqui tem um erro. É mais difícil. A autoanálise pessoal de cada um é muito difícil. Isso, eu acho que nem o Kim nem eu tivemos mérito. Porque assim, quando nós estávamos sozinhos, quando você dava aqueles cinco meses que você estava operando ali, você perdia a estribeira, maluquice, lote, lote, stop, um, dois, aí no final você falava, o que você operou? Cara, era um pontinho atrás do outro, sabe aquelas marcações? Não lembra? Não lembra. Aí quando eu estava com ele, eu falei, pô, mas não estava caindo essa porra? Por que você comprou? Aí o que você vendeu? Mas e aí? Ganhou dois pau, deixou voltar na cara, que porra é essa caralho? Nem explicar, sabe, né? Aí você começa a não ter nenhum argumento, entendeu? Pra trás. Entendeu? O que eu vou falar? O cara está certo. Tem algo errado. Talvez na hora eu não percebi. Mas com o cara apontando aqui, aqui, por que você fez isso? Aí eu, puta, é verdade, é verdade. Então ele chegava assim e falava, não, então amanhã nós vamos fazer assim, você bateu mil, só pode voltar até oitocentos, menos que oitocentos não pode. Aí o primeiro dia, caiu pra quinhentos, fiquei negativo. Aí a partir do terceiro, cara, oitocentos, 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 não volta mais, entendeu? Aí você volta, estabiliza. quando vem pra frente, mil e quinhentos, dois, aproveita o dinheiro, aproveita o bom momento, a boa fase, a boa leitura de mercado. Agora, eu acho que uma coisa importante que o pessoal podia falar aqui também, é exatamente o seguinte, vocês tiveram um tempo entre o processo de parar ali e depois retomar ou não? Quebrei, vou depositar mais dinheiro, a conta zerou, mas eu vou resgatar dinheiro da aplicação, vou botar dinheiro na conta e amanhã eu tô operando de novo. As primeiras vezes é igual comprar mil eintelitrônico, papá, papá. Não, isso de fato aconteceu nas primeiras vezes, porque, puta, ah, vou tirar dali, agora vai, agora vou seguir certinho, Igor, não tem, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas aí, peraí, eu tô fazendo a operação que ele não passou, eu como isso, né? Então, quebrei de novo. Uma última vez, falei pro Igor, vou dar um tempo, parei, continuei acompanhando, estudando, nunca deixei de estudar, nunca deixei de ver os vídeos do Igor, via o vídeo dele sem áudio pra ver se eu tava, se eu entendia, né? O negócio. É muito legal, uma dica pro pessoal. Tem um vídeo seu assim, não tem? Pensando como eu penso? Tem. Pense como eu penso. Eu tirei o áudio. Por quê? O cara tem que começar a imaginar o mercado andando, eu preciso tomar atitude, o que que eu faço? É agora. E eu acho que esse meu jeito de estudar, de tirar o áudio e só eu ver o vídeo, porra, tô certa, análise tá certa. Bastava eu acreditar em mim. ou seja, você tirou a voz do Igor, o anjo, falando, vende ou compra. É, mas não poderia vender. A entrada é ali, sempre vendo. A entrada, eu fiz a leitura e a entrada ali, daqui a pouco ele colocava a ordem dele. Pô, tá começando engatinhando o negócio. Aí eu, né, recuperei o dinheiro, coloquei novamente na conta e diminuí minha meta lá embaixo. Comecei de novo dos 100 reais e vamos ver. Então, hoje eu acompanho o Igor na sala com o áudio e tudo, mas assim, eu consigo antecipar a entrada dele e acreditar. Isso é importante. e acreditar. Isso é evolução, né? É, e foi, foi, não foi, meu stop tá ali e aceitar. Ponto. Perfeito. É, três oportunidades, cinco oportunidades, não sei, mas deu o stop loss, acabou, tchau, amanhã tem mais. E hoje você tem respeitado a tua meta loss, porque assim, o loss é o que arrebenta o operador, né? Você tem aceitado ela normalmente. Hoje você consegue ver uma evolução em você, assim, no sentido de, cara, nesse quesito eu meio que curei. Sim. Respeito. Respeito, antes de começar a gravação, eu comecei que segunda-feira, pra muito sexta-feira é ruim, pra mim é segunda-feira. Então, eu estopei na segunda-feira, na terça-feira eu consegui a segunda, a terça e a quarta. Assim, pô, o dia de amanhã, o dia seguinte foi muito melhor. Né? Aproveitar as oportunidades, por mais que o mercado hoje tá muito maluco, tá subindo, tá descendo, mas assim, é os pontos e saber se tá aí. Você tá bem mais à vontade. Bem mais à vontade. No seu caso, você teve um tempo entre parar e depois voltar pra tomar um fôlego? Ou também teve esse lance do resgata dinheiro dali, resgata dinheiro daqui, coloca lá? No começo, eu fazia isso, Eu tirava dinheiro e continuava, né? Eu não parei, acho que por uns dois anos, né? Eu fiquei lá tentando entender o que que tinha de errado, né? Onde eu tava errando, por que que eu tava perdendo. Eu sabia que dava pra ganhar, mas eu ainda continuava. Foi por lá desses dois anos que teve esses dois meses que você falou, dois meses bem positivos? Exatamente. No final desses dois anos aí, eu tive dois meses bons, né? Que falei, pô, dá. Isso me motivou. Virei a chave. Fiquei acho que 29 pregões consecutivos só batendo meta, tudo. E aí eu fiz esses dois meses legais aí. E aí, de lá pra cá, eu tive momentos assim, de que você perde a cabeça mesmo e acaba perdendo mais que deveria, que deve acontecer com todo mundo. E em alguns meses eu fiquei negativo e aí eu falei, bom, preciso parar, porque uma que tinha acabado a grana, né? E outra que, pô, preciso ver onde eu tô errando, preciso estudar mais, entender, melhorar meu psicológico, que tava muito complicado, né? Porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Só que... Não foi nada, não sai nada. No dia que tava dando certo, beleza, mas no dia que dava errado, eu não aceitava, isso, entendeu? Então, essa fase pra mim foi a pior, né? Eu ainda vivo isso hoje, né? Não adianta falar que não. A gente acaba achando que você ganha porque você é o super-homem, porque você tem uma capa vermelha nas costas. E, na verdade, nós não ganhamos porque somos bons, nós ganhamos porque o mercado deixou você pegar o resquício, você lembra do que ele fez, entendeu? Quando você põe isso na sua cabeça, você entrou pra pegar o resquício que tava indo contra, você falou, larguei, eu não quero essa casca de amendoim aí, eu quero só amendoizinho. Entrou, peguei, tá tudo certo. E aí, claro, você vai evoluindo, você vai percebendo, ao longo do tempo, que, tipo, o teu nível de análise melhor. Pensa quando você chegar, você chegar, você acabou de falar, pô, o Igor tava vendendo, eu não tava comprando. Aí, caia pra caralho, eu falei, caralho, por que caiu? Hoje não, você consegue, a operação é alheia. Você acaba evoluindo, é natural. Tem uma questão que você falou assim, você sacava o dinheiro, precisava ver o que você tava fazendo, você teve o sentimento que dava, mas uma das coisas que eu acho que as pessoas não põem na ponta do lado é o seguinte, o mercado, ele é dinâmico demais. Então, assim, às vezes ele tá uma semana em tendência, daqui a pouco ele entra em duas semanas de consolidação. Aí, claro, se a gente só falar assim, tendência e consolidação, é simples, são duas hipóteses. Mas, por exemplo, quando o mercado tá 39 mil pontos no índice, e depois ele passa pra 89 mil, a forma de você agir nos mesmos pontos é diferente, porque ele vai interferir no seguinte, o teu stock tem que ser diferente, o teu gain tem que ser diferente, outra coisa que interfere se você está positivo, você vai ter uma forma de agir, se você está negativo, tem outra. Então, assim, você está mais agressivo ou mais conservador? As pessoas não pontuam isso como se fosse um diferencial. A gente fala que, já recebi um comentário de uma pessoa, e a gente falou, você tem uma calculadora na cabeça. Porque, na verdade, eu consigo pontuar momento bom, momento ruim, ponto bom, ponto ruim, ponto onde eu devo ir muito grande, outros pequeno, bunda morna, e estudei diferente. Pra todo mundo aí, que vem, ah, eu estudei análise técnica, não, compra, vende, rompe, cara, vai tomar no cu, a verdade é essa. Entendeu? Porque tem pontos que você arranca os dentes da frente e vai com a carenagem de pé no peito e outros, você não vai. Que nem eu, eu estava te falando, assim, tem, minha meta é 100. Outro dia, você até colocou na sala, lá, 1.320, em 30 segundos. É porque era isso, era o ponto de arrancar os dentes, colocar, vender a mãe, colocar o dinheiro lá e vamos pra cabeça, né? Então é... Saber a hora de você agir, isso é importante. Eu tenho uma pergunta agora pra vocês, e aí eu quero até, pra vocês que eu digo até o Kim vai responder isso. Num cenário geral, eu consigo entender que, assim, vocês entraram, nós entramos, quebramos a cara, muito por questões pessoais, assim, cada ser humano, ele tem uma questão, assim, ele desenvolveu o karáter dele numa determinada, cultura, vamos dizer assim, cada bairro é uma cultura diferente. Às vezes, o que você fazia em Pirituba não é o que eu faço em Cotia. O Kim fazia, brincava, é diferente. O que é certo pro Kim, não é certo pra você. Eu xingava todo mundo de filho da puta, uma vez eu xinguei o Kim, o Kim ficou ofendido comigo. Então, essa cultura que a gente vai transformando, construindo o nosso caráter, ela faz você acreditar, assim, isso eu faço, isso eu arregaço, isso aqui eu não faço. Interfere no dia a dia. Aquilo que você acha certo ou errado. Isso aqui é muito certo. Aí pro Fabio, ele fala, não, pera lá, isso aqui não é nada. Você vai falar pra mim, ah, eu tô comprando, vai ser louco, eu vou vender. Normal. Não tem isso. O que importa é se no final você vai lá e consegue fazer dinheiro. Não existe um outro motivo pra gente estar aqui se não fosse o dinheiro. A possibilidade de você não ter chefe, de ter liberdade, de ter um padrão de vida diferente, de você conquistar sonhos diferentes, realizar pra sua família, pra você, algo que você entende que em outro lugar é mais difícil. A bolsa é isso. Isso é possível. Quando eu comecei, eu tinha tudo isso em mente. Logo no primeiro, segundo mês, eu falei, cara, eu vou ficar milionário. Nesse dia em diante, eu comecei a perder dinheiro. Eu tomei no cu por quatro anos. O que é tomar no cu? Eu quebrei três ou quatro vezes, eu perdi todo o dinheiro que minha mãe havia conquistado numa vida de trabalho, em operações malucas, e fui perdoado por Deus, porque assim, na mesma maneira que eu perdi todo o meu dinheiro, eu acabei recuperando. Eu acredito que esse perdão não vem pra todo mundo. Então, hoje, vocês vão perceber assim, eu nunca falei pra ir, ah, eu fui foda, eu ganhei, cara, eu não ganhei nada, eu fui perdoado, porque da maneira que eu tinha feito, se desse errado, eu tinha quebrado. Foi um golpe de sorte. A pergunta pra vocês é, pra todos nós, assim, que assistem, que vivenciam o mundo do trading, além do contexto técnico, você tem análise técnica, paper reading, análise fundamentalista, position, swing, day trade, scalper, vocês acreditam que existe uma maneira de todos esses diferentes perfis conseguirem extrair valor usando técnicas diferentes? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas procurando a fórmula mágica da paz. Onde que tá o cachimbo? Na verdade, você constrói o teu cachimbo. Você constrói a tua casa. Você vai vendo assim, pô, olha que tem um negócio de micropivô, pô, isso aqui eu acho muito legal. E ele tem um negócio que é rompimento que eu não acho legal. Aí na tua cabeça você vai dizer, não, micropivô funciona, rompimento não. Aí de repente você vai olhar outra técnica, seja lá, Oliver Velez, André Machado, qualquer um, André Moraes, qualquer um. Ou qualquer outro nome que eu não citei. Aí você fala, ó, os André lá do Tempo Weez, eles têm uma técnica. Funciona. Agrega. E daqui a pouco você vai ter um setup, um perfil que é Fábio, tem teorias do Igor, do André, do Aliak, de todo mundo, mas se a gente parar, na hora que a gente decidir operar, você vai falar assim, eu opero diferente do Igor. Aprendi com o Igor. Eu aprendi o que era bom, o que era ruim, você joga fora a porra. Todo mundo. Você aprende com o erro e aprende com o acerto. Você aprende o que fazer, o que não fazer. Pô, isso aqui eu não quero pra mim, não quero pra passar. Vocês acreditam que isso é uma realidade? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo as pessoas procurando um milagre. E assim, focar no milagre é muito difícil, porque assim, como é que você vai saber por que o Igor fez uma venda e deu mil pontos? Nunca tem como saber o que estava passando na minha cabeça. O motivo pelo qual eu defini que iria entrar em tanto o meu stop, defini manter ou não, carregar, acreditar ou não. Isso aí é pessoal. Não tem como você copiar isso. Tem como você desenvolver o seu e talvez lá na frente nós termos, termos uma ideia, uma interpretação daquilo muito parecida. vocês acreditam que é assim? Que o público precisa mudar o foco e tentar não achar o santo? Sim, eu acredito. Como você disse, você tem o perfil scalper e o perfil tendência, às vezes. Eu não sigo. Compra ou vende nas médias e deixa. Quando chegar no ponto X, bate e tal. Eu não consigo. eu não tenho estômago. Mas já seguiu. Mas já seguiu. Então você conseguiu chegar e falar assim, eu separei. Isso aqui é bom e isso aqui é ruim. Pra mim. Você fala, puta, pra mim não funciona isso aqui. Então assim, eu faço, eu peguei o seu menor, assim como o do Kim também, já assisti muitos vídeos e as aulas que o Kim deu e peguei partes dele micro-pivô. Hoje mesmo fiz a operação de micro-pivô. Então assim, é bem isso que você disse, é juntar as partes, chegar no meu, porém, acreditar naquilo que eu estou vendo. Então assim, a técnica pode ser milhões. Não tem a técnica certa, aquela técnica vencedora, o santo grau. Mas assim, é aquilo que eu acredito. Então assim, é. E aí por A mais B, você tá falando. Eu uso isso aqui, tá funcionando. Então eu extraio o valor com isso. Não é uma coisa que você, ah, existe a técnica da biboca e da parafuseta, mas você aplica, não dá dinheiro. Por quê? Porque você vai ter conhecimento, você não acredita naquilo. E a vivência, né? O tempo de tela, eu acho que isso é, mais que tudo, você, olha, tem a técnica do Igros, o Kim, mas nem sempre as técnicas vão estar funcionando naquele momento. Né? Então assim, é esperar. O mercado vai te dar oportunidade. Ele vai te dar oportunidade. Isso é fácil. De um tempo pra cá, isso pra mim é claro. E se não der também, beleza, amanhã tem mais, depois, mas dá. É inacreditável. Quando isso entrou na cabeça que o mercado dá oportunidade, eu parei de viajar nas minhas entradas. Ah, não, vai dar aqui, aqui, aqui é a técnica do Kim, não, aqui é a técnica do Igros, é batata. Pum, tomava na cara. Pum, tomava na cara. Até que eu falei, não, oportunidade tem. Aguardo o momento que ela chega. Então eu guardava o financeiro pro momento. Muitas vezes assim, o momento era tão bom que muitas vezes nem colocava stop. É errado, eu sei, concordo, mas entrava e fazia uma lavada só, é blum, desse jeito. Então é... Tem que estar vivo pra poder dar o tiro, né? Muitas vezes era nove... Tem dias que você morre antes de poder dar o tiro. O mercado abre às nove, nove e cinco, já tava lost. Porra, não é assim, não espera. Vai ter oportunidade. Eu pensei que você falou o contrário, nove e cinco tava com alguém e você falou trouxe no logo. mas hoje sim... Hoje você tinha um idiota, né? Que merda, que merda, que merda, que merda, que merda, mas hoje sim, hoje tem oportunidades que o 9, 9, 7, oi, tchau, pra mim já deu um abraço e ganhei três vezes mais do que eu ganhei no meu dia de trabalho. E assim, É muito dinheiro, não, e assim, engraçado que o que eu penso, Pô, eu sou, tenho 13 anos de experiência no que eu faço, mas não ganho, as vezes que eu venho na bosta eu tenho um ano e meio de experiência, assim, a fundo. Pô, ou seja, se eu ganhasse o que eu ganhei no dia que tava ótimo, né? Um vezes mais. Pra que mais? aí que você começa a se contentar, se comedir, e falar, pô, se eu fizer direito, daqui a pouco eu vou subir a mão, esse número vai ser maior. Aí começa a vir os números na cabeça, e aí você consegue ter uma amplitude de crescimento, traçar um planejamento. E você, Cléber? Você acredita? Eu acredito que sim, as técnicas, pra mim, todas funcionam, cada um ali no seu, talvez até mesclando uma ou outra, né? Um pouco de fluxo, pra melhorar. Seguir o fluxo ali, olhando o gráfico, eu vejo isso, eu faço isso hoje. Eu consegui puxar um pouco da técnica de vocês, do André, e hoje eu faço isso, cara. Então eu acredito que todas as técnicas funcionam, o importante é você saber o momento certo de utilizá-las, e saber até onde você pode ir, né? Quanto você pode perder, e quanto você tem que ganhar. Saber extrair o máximo possível no dia bom, e a técnica não manda muito, né? O que manda é o momento, é o feeling, é ter paciência de fazer a operação, entendeu? Sabe uma coisa que você comentou aí, que é legal? Assim, né? Você tem que aguardar, pra fazer o seu financeiro medir, né? Eu sofri muito com isso, porque assim, eu sempre tive um bom nível de análise, só que, o financeiro me incomodava demais. Então assim, como quem falou, eu ficava muito negativo, quando dava errado, e quando dava certo, por isso estar muito grande, eu zerava muito cedo. Isso me atrapalhou, assim, apesar de sair positivo, me atrapalhou muito, porque assim, eu não consegui extrair realmente o que o mercado me dava, entendeu? Como você era igual, Kiko? Sim, sem sombra de dúvidas. Olhar, até acho que isso, pra quem tá começando, é uma dica importante. Olhar demais pro financeiro, enquanto a operação tá rolando, é algo que mexe ali com o seu psicológico, com o seu operacional, aí você, pô, vou arrastar o stop, nossa, mas eu tô dando 500, de repente a operação vai virar 2 mil, entendeu? Vou fechar aqui, porque tá bom, 500 reais em, sei lá, dois minutos, aí você começa a sair fora da estratégia. E falando do lance da estratégia, aconteceu muito comigo, eu comecei no mercado fazendo swing, comecei a comprar as ações da Petro, da Vale, e comprando e segurando, aliás, nem swing não era, era position mesmo, eu comprava e segurava, que é aquilo que a gente é educado. A gente não é educado assim, você compra um produto, coloca uma margem em cima, compra barato, pra tentar vender mais caro, ou seja, é assim que a gente é educado pelos nossos pais, e pelo, enfim, pelo nosso cotidiano, você vai comprar um produto, você mexe num lugar mais barato pra comprar. A sociedade sugere isso pra gente. Exatamente. Então assim, eu comecei fazendo esse estilo de operações, e quando eu decidi estudar, foi onde eu conheci as operações mais rápidas. Eu consegui durante muitos anos conciliar as duas coisas, fazendo swing, e o Igor me ajudava bastante, 2008 inclusive, com as travas da Petrobras, me ajudou bastante, foi um momento de mercado bem difícil, só que em 2011, 2012, eu cheguei à conclusão que fazia muito mais sentido, até porque o mercado ficou mais congestionado, o caso a gente ficou um pouco mais difícil naquele período, fazia muito mais sentido eu focar no day trade, e nas operações de scalp. E aí quando eu fiz isso, e quando eu coloquei de fato o que eu tinha de melhor naquela estratégia, aí foi quando as coisas começaram a funcionar. Mas eu já tinha aprendido várias estratégias, lendo o livro, o Márcio Noronha, entre outros profissionais, a estratégia do Igor, a estratégia do André Moraes, que eram os professores que eu tinha, no trade ao vivo, no início, que foram aqueles que me ensinaram toda a parte inicial de tudo que eu sei. Mas chegou num determinado momento que, mesmo seguindo o Igor, é o que você falou, em alguns momentos ele estava em uma operação, e eu estava na contramão, tipo, como é que pode isso? Isso quando o aluno dele, entendeu? Mas aí você se desenvolveu, né? Tipo, você já tinha opinião. Isso é uma... Eu vejo como bom, não como errado. E as pessoas, quando fazem isso, você tem medo, ah, eu estou contra a mão do André. Cara, é bom, você está desenvolvendo o seu analista, né? O meu eu analista. Eu analisei, isso aqui é compra, não é venda, porra. A parte mais legal foi que, assim, teve uma temporada muito difícil na minha vida, e o Igor sempre esteve próximo, acho que até por isso essa amizade tão forte. E um dia a gente estava batendo papo, o Igor me ajudando a formatar o meu computador, e aí ele falou, poxa, você tem que participar mais, né? Começa a participar mais. E eu não escrevia, eu tinha... Eu era tímido porque eu estava perdendo dinheiro, eu tinha um problema grande com a minha operação. É difícil falar de peito, mas eu estou me fudendo. É, num chat, num chat mesmo. Exatamente, num chat mesmo. Passou assim. Um monte de coisa lá, você vai escrever e tal, então eu sempre fiquei mais na minha. Mas em determinado momento eu comecei a participar. E eu comecei a tomar mais gosto pelas operações, assim, me sentir mais confiante. Quando eu escrevia para o Igor, até mesmo para o André, quando eu estava na sala do André, na época, e o Igor falava o seguinte, essa aqui está bonita mesmo, hein? E aí ele falava ao vivo para os outros alunos que estavam lá ouvindo, essa aqui está tão bonita que eu vou fazer o seguinte, eu vou vender. Eu falei, poxa, cara... e era ao vivo que a gente operava o nosso dinheiro. Ele passou o que eu falei, cara, que não tem que pensar, vende pro Spalme, cara. E aí, cara, aquilo foi me dando segurança, foi me dando segurança. Eu comecei a me encontrar, opa, isso aqui eu gostei, isso aqui funciona para mim, aquilo que estava dando errado, poxa, já não quero mais, já não quero mais, de repente você esqueceu, já animou, já nem olha mais para aquilo e está focado nisso. Aí, em algum momento, você fica especialista naquilo, porque executar todos os dias, várias vezes, semanalmente, mensalmente, anualmente, pô, é uma questão de você melhorar o dia após dia. Então, isso aconteceu sim comigo. Aprendi várias estratégias, algumas eu eliminei, mas, tentei focar naquelas que eu me sentia mais à vontade. Você me lembrou agora uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Pô, a gente treinava junto, ficava eu, o Kim e o André, pô, de vez em quando tocava o Skype, aí, pô, o Kim falava, você, eu operacionei a LL3, 11, a 11, a 11. Não sei se vai comprar quantos papéis, aí ele falou assim, o book lá tem 30k, mas se passar dali, abre algo para tanto, né? Aí ligava, juntava os três no Skype, aí fazia um bem do lado, quantos segundos? Eu tomo 12, eu tomo 8, mas rapava o book. Quantas vezes a gente fazia o acionamento da ação, porque era uma questão de inteligência, pô, a gente já fazia o rompimento, mas, às vezes dava errado, rompia o cara, dobrava o lote, aí voltava na cara, tinha que estopar, mas, pô, era muito divertido para a gente, porque assim, quando qualquer um de nós chamava, era a condição que eu faria, que ele faria, então era meio que de olho fechado, vamos entrar, vamos entrar, pô, a gente ficou na, fazendo uma operação de lei, não, pô, é tudo uma questão de inteligência, de você acreditar, e quando você tem isso, uma pessoa que está ali com você, que consegue falar a tua língua, é muito diferente, gente, eu queria pedir um favor para vocês dois, principalmente, a gente está para encerrar o programa, e eu queria que vocês deixassem, uma mensagem para o pessoal que vai nos assistir, porque assim, quando sou eu que estou falando, o Kim, existe aquela, pé atrás, não, os caras trabalham na corretora, são analistas, eles ganham por carro, ganham não sei o que, um monte de conversa furada que não existe, mas, as pessoas falam, eu queria perguntar para você o seguinte, o que as pessoas têm que olhar para elas decidirem, está difícil, estou me fodendo, mas cara, eu quero continuar, qual é a mensagem que a gente tem que passar para eles, para que eles acordem, para que eles consigam ver o valor? Pode falar, bom, na minha opinião, é, é, esperar, é, saber, extrair o máximo possível no momento certo, né, é difícil no começo, e isso vai passar, todos vão passar por isso, é, é tentar corrigir os erros o antes possível, não errar, muitas vezes, na mesma coisa, porque você vai errar, você vai perder muito, é, o erro, eu acho que na minha opinião, está aí, cara, é não perder muito, é conseguir controlar a sua parte emocional, então a gente está falando de tempo, o cara perder tempo, cometendo os mesmos erros, perdendo tempo em não corrigir, não tomar a atitude certa, ficar achando que, o problema está aqui, mas ele está olhando lá no cantinho da casa, aqui, dentro da piscina, mas o problema aqui, o enfoco ele não dá, ele não corrige. Quanto antes ele corrigir o problema, mais se controlar emocionalmente, mais rápido ele vai dar certo, e, o quanto antes ele vai conseguir passar por essa fase. Para arrematar, é possível, ou não é possível, viver de bolsa, viver de defesa? É possível, com determinação, e, foco, e, saber, perder. Deixa eu te fazer uma pergunta que ficou em branco, só para o pessoal não esquecer, você falou que quebrou, aí você voltou, agora está um ano e meio já? Sim, já estou um ano e meio, todo mês positivo, graças a Deus, e aí, daqui em diante, eu já estou tentando, dar o próximo passo, mas, com o pé no chão. O próximo passo é tentar, mudar de patamar, assim, dobrar, triplicar, talvez, o número de lotes, mas, mantendo o emocional, tranquilo, não tremer na mão ali, não suando na cadeira, do jeito que eu estou, tranquilo. O que te permite pensar nisso, é esse histórico agora, de um ano e meio, onde você está acumulando gordura. É a segurança, exatamente. E aí, claro, com o objetivo lá na frente, de tentar viver disso, e, trabalhar o mínimo possível, ter tempo livre, para mim, é uma prevenção. Porque quando a gente fala em treze, ninguém fala que é trabalho, cara. todo mundo acha que isso é um jogo, o cara está ali para jogar, é um viciado. Mas, assim, é um trabalho, é um trabalho, tipo, é um trabalho para vocês que estão das oito, às cinco da tarde. Para quem, não, é ok, mas para quem, por exemplo, nós, que trabalhamos em outros tipos de dinheiro no mercado, o mínimo possível é fazer aquela renda, para você, no final de semana, se divertir, ou viajar, pegar a família, aquilo que é fora do seu orçamento mensal, sabe? a fatura do cartão. É isso, entendeu? Então, assim, a gente tem gente, como não, acabaram falando que não trabalha, né? Trabalhar a menos, coisas do tipo. Mas é mais esse sentido, assim, de fazer o algo a mais. Essa parte do trabalho, na minha opinião, assim, a pessoa vai sentir isso, quem tem mais experiência de mercado, sabe, que a pessoa vai levar isso como trabalho, depois de um certo tempo. Sei lá, talvez três anos, quatro anos, o cara vai levar isso. a gente se comportar, Exatamente. Quando deixa de você falar assim, cara, é isso aqui, porque eu sou foda, quando você esquecer que você é foda, e o negócio ficar assim, cara, é rotineiro. Exatamente. Eu chego, faço análise, papum, é isso aqui. Aí o negócio vai finindo. Dá tua mensagem para o público. É, até aproveitando um pouco. Não vale copiar, né? Não, além de tudo que já foi dito, saber o ponto certo, o ponto correto, a disciplina, é, assim, escutar esses dois, porque, ah, é cal, eles são da corretora, mas não, pela dificuldade que eles passaram, eles estão falando a sinceridade. Não se conhece a cidade próxima, mas eles não estão aqui para vender o peixe. Porque os caras têm que entender que eles têm uma visão muito mais longe do que a que a gente tem. então a gente tem que saber ouvir o que eles falam, entendeu? Assim, hoje eu com cinco anos e meio de mercado, eu consigo ver o que eles falam, assim, e eu não dava valor lá atrás, entendeu? Tem valor. Tem muito valor. Porque vocês estão olhando um negócio que já faz, porra, dez, quinze anos que vocês acham que isso tem. É mesmo que o que é isso. A gente erra, peca, porque, assim, às vezes é uma dúvida básica, mas por ser tão irrelevante, a gente faz descaso, não responde, ou não dá atenção como deveria ser, porque aquilo foi muito importante para a gente. Mas como a gente já passou, tipo, agora é, é tipo, jogar bolinha de gude. Quando você não acerta a bolinha de gude, cara, é uma coisa. Mas depois que você mata uma, você dá a cabeça, já mata, você quer jogar as nuvens, é uma coisa. Só é difícil quando você não sabe fazer. Depois que você sabe fazer, pega o jeito, cara, aí você tira a onda, querendo voar com o cara. Aí é fogo. Então, assim, é a parte da mensagem que eu acho que é mais difícil de transmitir, é aquilo que é muito básico, mas é tão importante a gente acabar não dando ênfase ou falando de uma maneira que não consegue frisar para o cara. Cara, para, senão você vai se fuder aqui, e o cara vai tropeçando, tropeçando. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o pessoal que está começando e acha que copiar 100% das operações sem tentar entender o que está por trás para tentar extrair valor só fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, e aí chega um dia que eu não vou estar bem, o Igor não vai estar bem, esse cara vai se deparar com uma situação ruim. Eu vou sair de férias e ele não vai saber o que ele vai fazer. Via de regra também, vai demorar muito mais tempo para evoluir. Agora, eu acho que, além disso, tem uma questão importante que é a seguinte, tem uma galera que eu vejo, topa tomar um stop de 200 pontos com uma quantidade X de contratos, por exemplo, 10 contratos no índice. Mas é impressionante que talvez o cara não consiga ajustar essa posição onde ele está tomando um stop de 200 pontos com 10 e de repente fazer um scalper com a mão triplicada com um stop de 50 pontos, por exemplo. E esse scalper vai minimizar o tempo dele exposto e talvez vá ser... porque aquele estava vendido e deu a 50, mas voltou para trás. As pessoas não conseguiam ver isso. Era aí que eu ia chegar. O cara entra com 10 e aí tem um monte de gente que me pergunta aqui. Eu estava bem posicionado, eu estava dando 300 pontos para a operação. A hora que ele fala, 300 pontos, você não fez parcial? Não, eu não fiz porque tinha que ser uma relação de 1 para 3. Eu estava com um stop de 200, eu tinha que fazer 600. Você me falou isso. O 1 para 3 é a ponta do iceberg. Exatamente. O resto do corpo está para baixo. Exatamente. Então, acho que essa mensagem também o pessoal precisa levar. Tem que tentar entender que o mercado não vai ser todo dia igual. Vai ter um dia que ele vai oscilar menos, mas vai ter um ponto que ele vai te gerar ali 200, 300 pontos que você tem que ver financeiro nisso. E isso, a gente aprendeu juntos. Parar de pensar que o mercado vai todo dia oscilar 1% direcional. A gente começou e fazia isso. Era muito direcional. Comprava, cruzava o braço, não fazia porra nenhuma, certo? Não, vai, vai, vai. E a maioria das vezes aí o mercado mudou. E é claro, a gente não acompanhou. Então, assim, entenda, cara. É dinâmico demais, ele altera todo dia. Todo dia ele te ensina alguma coisa. Ele te faz uma pergunta todo dia. Quando você descobre a resposta, ele muda a pergunta no dia seguinte e a outra coisa que você tem que aprender. Você não vai aprender, deixar de aprender nunca, gente. Queria agradecer a presença do Fábio e do Cleber. Agradecer meu parceiro, o Aliak. Terminamos aqui o programa. Acho que foi bastante batalhoso. Aí a gente conseguiu passar uma mensagem legal aqui. Excelente. pessoal, obrigado. A todos que nos acompanham, muito obrigado. E meu irmão, estamos juntos sempre aí. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.